A ponte Pencil, localizada no bairro Colônia Nova Itália, sobre o rio Tijucas, nas proximidades da borracharia do Renan, em São João Batista, está temporariamente interditada por motivos de reforma completa do tablado. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a travessia será novamente liberada para uso assim que os trabalhos forem concluídos.